A CIDADE NO BRASIL Dante, pra onde vai? Você está convidado! O que está acontecendo? Tem que ficar perto de mim! Não sabemos onde estamos. Bem-vindos ao Mundo dos Mortos. Para visitar o Mundo. Tem algo a declarar? Olha, pra ser sincero, sim. Que ninguém jamais viu na vida. Se não voltar antes do sol nascer, ficará aqui. Para sempre. Eu tô me tornando um esqueleto. O quê? Tcharam! Life Sounds Like... Em janeiro. É sua chance, muchach. É hora de curtir. Ei, divita-se muito! Eu sou um grande fã. Se importa se eu... Essa festa... Os portos... O que está fazendo? Andando igual um esqueleto. Não, esqueletos não andam assim. Você anda? Não ando, não. Para! Disney Pixar! Viva! A vida é uma festa! Ai, eu tenho muita alergia. Mas o Dante nem tem pelos. E eu não tenho nariz. E ainda assim, olha. 4 de janeiro, nos cinemas.